Coligar com um ou dois partidos, ele até citou alguns, mas Chapão estamos fora. Chapão não nos beneficia, só nos prejudica. Ele disse que vai ter uma conversa franca com o governador Elton Dias e explicar. Governador, a gente se coligou com um ou dois, mas o Chapão de jeito nenhum. Olha, aqui é o seguinte, o presidente Bolsonaro confirmou hoje que haverá fundo eleitoral, não é, Apoliana? E já definiu até o valor que ele vai sancionar. Olha só, seriam, né? Três bilhões. Olha o que falou o presidente. Nós temos que cumprir a lei. Eu não posso vetar ou sancionar qualquer coisa sem responsabilidade. Se eu sancionar o que eu não devo, ou vetar o que eu não posso vetar também, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Então a minha decisão, que é a decisão legal, no tocante ao fundão, vamos vetar tudo o que exceder o previsto pela lei de 2017. Eu acredito que desses 5 bilhões e 700, menos de 3 bilhões deverão ser sancionados. Então o presidente confirma que haverá pelo menos 3 bilhões. Não, não, ele falou meros. Meros 3 bilhões. Não, venha, não. Meros. Eu adorei. Gente, eu queria meros 300 reais hoje. E aí, ele, tipo assim, vou parar de atacar o Supremo? Não, né? Fez de novo hoje. O Ciro, o Arthur Lira, o Pacheco, estão ali. Estão todos na fila do fundo. Modera, presidente. Aí o Ciro veio com o amortecedor. Aqui, vamos amortecer, presidente. Aí ele deu uma entrevista dizendo, agora de manhã, né? Foi agora de manhã. Olha, ele falou aí, ó. Não pode um ministro do Supremo, o Cássio Alexandre de Moraes, ele mesmo abre um inquérito, ele investiga, ele julga, ele prende. Não tem nem a participação do Ministério Público, nada. Ele abriu agora um inquérito de fake news sobre a minha pessoa, sem ouvir o Ministério Público. Vai fazer diligência? Vai fazer uma busca e apreensão na minha casa? Vai me sancionar nas mídias sociais, por acaso? Será que ele vai chegar a esse ponto? Porque ele está fazendo barbaridade agora, juntamente com o ministro do Tribunal Supremo Eleitoral, o senhor Salomão. que resolveu, numa canetada, mandar desmonetizar certas páginas de pessoas que têm criticado a falta de mais transparência por ocasião de um voto. Vamos lá, atenção, é a pergunta que vocês têm rapidamente aí que me responder. Vou começar com o Lorde. Lorde, moderou ou não moderou? Não, né, Amadeu? A gente está vendo o presidente continuando, vendo o discurso. Só é importante ressaltar que essa história de não manifestação do MP, ontem a ministra Carmen Lúcia deu 24 horas para o procurador Augusto Aras se manifestar sobre um inquérito que investiga a improbidade contra o presidente Lula, contra o presidente Bolsonaro, porque em outros pedidos de manifestações anteriores, Aras não se manifestou dentro do prazo e aí a decisão teve que ter sido tomada sem a posição do PGE. Moderou ou não, Sábia? Hoje não. Hoje não. A Pauliana moderou ou não? Eu vou considerar que moderou porque ele não falou no cercadinho, tá? Mas ele falou na entrevista, mas só mudou de lugar. Moderou, não foi, Farol? Haja amortecedor, Amadeu. Aquele verde e amarelo lá está muito fraquinho, precisa do maior. Vamos aqui o seguinte, olha, o Banco do Nordeste é o maior parceiro dos produtores industriais e agroindustriais da região que tem atividades comerciais voltadas para exportação. Quer saber por quê? Porque só o Banco do Nordeste tem o programa Nordeste Exportação, que oferece crédito com as menores taxas e os maiores prazos do mercado. Com o programa Nordeste Exportação, você tem crédito para financiar matérias-primas e insumos, até mercadorias e máquinas, como veículos utilitários, aeronaves, embarcações e diversos outros equipamentos para produtoras industriais e agroindustriais também, que são voltadas para exportação. Isso sim é um banco parceiro. Então não perca tempo e faça seu negócio ultrapassar cada vez mais fronteiras. Ligue agora mesmo, aproveite o programa Nordeste Exportação do Banco do Nordeste e faça seu financiamento. 0800-728-3030. Fácil, não é? 0800-728-3030. Banco do Nordeste, governo federal. Nós vamos fazer um intervalo e a gente volta. Minha cidade não tem portas, está sempre pronta pra quem chega. Gente alegre, trabalhadora. Eita, nem pareia não. Céu mais lindo não vá, cajueiro de pé de manga. Um café forte com os cus e aquele...